No tag de volta, Igorizada, vamos para mais um vídeo. Hoje, terça-feira, 10 horas da manhã. Daqui a pouquinho vamos ter um jogo treino entre Grêmio e Lajadense, onde vamos ter a presença, mais uma vez, de Kelvin Oliveira, do Futset, jogando com o elenco principal profissional do Grêmio. E também temos que falar sobre o caso de Luizito Soares, porque é o seguinte, né, Igorizada, a gente não quer criar crise nem nada do tipo, mas a gente tem que falar e trazer para vocês com transparência tudo o que está acontecendo e tudo o que estão falando sobre o caso de Luizito Soares, que o nosso próprio treinador e ídolo Renato Portaluppi já confirmou sobre suas dores no joelho e também as suas preocupações com o futuro dele no Grêmio. Antes de começar o vídeo, quer lembrar que o vídeo é patrocinado pela Aposta Ganha, a Casa de Apostas, que patrocina também o Brasileirão, e hoje está te dando aí R$5,00 para tu brincar lá na Aposta Ganha. Então tu tem que entrar no link que está no comentário fixado, que tu já vai te cadastrar e ganhar R$5,00 para brincar de bônus lá. Lembrando, tu tem que ter mais de 18 anos e, obviamente, não vai colocar teu salário todo ali. Bota um dinheirinho para tu brincar, que tu vai conseguir aí fazer uma graninha aí bacana. Tranquilo? Gurizada, vamos lá então, vamos falar sobre, primeiramente, Kelvin e Oliveira. Hoje o Grêmio enfrenta o Lajeadense num jogo treino no CT Presidente Luiz Carvalho e o jogador vai receber mais uma oportunidade, Kelvin e Oliveira, que foi falada aí pelo Renato Portaluppi, que o jogador deve receber novas oportunidades para estar, então, de repente, tendo uma chance no elenco profissional e o Grêmio contratar, de fato, o atleta. O Renato já tinha comentado sobre isso na coletiva e agora está se confirmando. O jogador aqui já treinou com a equipe principal, já treinou com a equipe sub-20, na equipe principal fez três gols nesse treinamento que ele tinha participado. Hoje teremos, então, essa partida contra o Lajeadense e poderemos saber aí como foi o jogador, se de repente ele vai ter alguma chance realmente de jogar no elenco profissional, o que eu acho que sim, tá? Tudo se encaminha para que isso realmente aconteça e deve acontecer aí nos próximos dias de termos Kelvin e Oliveira, mais um atacante aí para o elenco tricolor, que vai reforçar muito aí o nosso time. E sobre o Soares, hoje, um jornalista lá da ESPN do Uruguai falou que tem uma fonte muito segura que diz para ele que o Soares estará viajando hoje para Barcelona para ver a situação dele referente ao joelho e pode passar por uma cirurgia que fará com que ele pause a sua carreira por meses. Esse jornalista é o Diego Munhoz e essa notícia nos pega muito de surpresa pelo fato de o Soares não somente ter uma dor no joelho, mas o tratamento para esse ser lá em Barcelona e também ter que parar por meses a sua carreira. E pode ser essa a preocupação que o Renato falava, que ele tinha com a direção gremista. De repente, o Grêmio ter feito uma proposta, ter oferecido para que ele se trate no departamento médico aqui do Grêmio, em Porto Alegre, e o jogador estar querendo ir para o Barcelona. E é isso que deve acontecer. E isso pode levar aí com que a recuperação do jogador leve meses para ele se recuperar. E se ele se recuperar, de fato, a gente não sabe se ele vai continuar no Grêmio, se ele vai para outro time. Não sabemos realmente o que pode acontecer. Ulisada, é um caso muito difícil, é um caso complicado, porque o Grêmio está indo muito bem no Brasileirão. Está, mano, começou a engrenar. E agora, com esse baita problema aqui de Luiz Soares, nosso principal jogador. Comenta aí embaixo o que vocês acham que pode acontecer. O meu achismo, tá, Ulisada? É que o Soares possa, então, fazer essa cirurgia no final do ano. O meu achismo. Eu não creio que ele vá precisar fazer, de fato, agora, 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 neste exato momento. Mas, dependendo da gravidade da sua lesão, pode ser que a gente perca Luiz Soares nos próximos dias ou semanas. Ulisada, deixa o teu like, te inscreve no canal, comenta no vídeo aqui a tua opinião e vai lá na Aposta Ganha, te cadastra, que só te cadastrando tu ganha 5 pila para tu brincar. Beleza? Tamo junto, forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.